Fala galeré, tava tudo calado, eu comecei a fazer o vídeo aqui, a cachorrada começa a latir. Mas vamos ver que hoje a gente vai pegar uma estratégia que dá pra lucrar aí 200% a cada gain, né? Então dá pra fazer duas entradinhas aí sem fazer o martingar, uma estratégiazinha muito boa. Antes de tudo eu quero que você se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e bota aí nos comentários de onde você tá vendo esse vídeo. Eu quero saber qual estado, qual país, que é pra gente ter um controle aqui, só pra saber de onde você tá assistindo nossos vídeos. No último vídeo aqui, ó, esse aqui, três estratégias ao mesmo tempo, a gente acabou ele com 1.053 dólares, 1.053 dólares e 21 centos. Vamos dar continuidade a essa banquinha aqui, fazer mais uns 10 doleta aí, né? Só que é aqui, ó, a gente vai vir aqui no high-lower, high-lower. Beleza, high-lower, a gente vai botar a duração aqui em tique, você pode escolher tique, segundo, minutos, horas, dias. Beleza, eu vou com tique, pode ir até 10 aqui, eu testei aqui com 5, tá de boa. Aqui em 0.21 ele paga 247 em high e 35 em lower, lower, né? Eu botei aqui, ó, 0.17 aqui, 17, pronto, 170, né? Então ele tá me pagando aqui 200% com o dolinha e 44% em lower. Vai dar bastante martingueio, mas só que a banca suporta, vou fazer a entrada aqui com 2 dólares e a gente vai ver no que que dá, né? Vamos lá, bonitinho, e começando, volatilidade 10, tudo ok, entrada, high-lower, duração 5 tiques, tá ok, tudo ok. Vamos lá no high, toma e rola, vamos lá. São 5 tiques, ele tem que passar da barreira da nossa entrada. Dá pra fazer 2 marchingale, no terceiro a gente aumenta um pouquinho o valor da entrada pra ter um lucro legal quando tiver lucro, né? Na segunda ainda dá lucro, aí, ó. Vamos ver se dá lucro? Ah, deu, deu, deu sim. Começamos com 1.053, estamos com 1.055. Beleza, 2, 2 dolinha, né? Vamos lá, de novo. Dá bastante marchingale, mas eu gosto de fazer quanto a estratégia dá o marchingale, mas ela me dá um lucro bom em percentual, né? Foi um loss, vamos lá, o outro aqui de 2. Vamos lá, vamos seguir de bonitinho. Vou fazer vídeo muito longo hoje, não, pra não ficar enchendo o saco de você, né? Ó, 1.057, beleza. Teve um lucro de sentadinhos ali, eu acho. Vamos lá com 2 de novo. Entrada de 2, vai fazer o R$10,00 rapidinho. O ideal é quando ele dá o gain sem o marchingale, aí é bom. Ó, deu um ali de 2, vamos no outro. Aqui é só recuperação mesmo. No segundo é só recuperação. Aí no terceiro, quando você faz o marchingale, dando no primeiro marchingale, aí é show de bola. Tipo agora, a gente vai pra 4, ó. Se der o win nesse de 4 aqui, beleza. No outro 4, é só recupera e tem um prejuizinho. Então é bom aumentar um dolinha. Ó, 4, não deu, né? Não deu. Aí beleza. Foi um de 4? Foi, né? Vamos outra. A gente bota aqui, não, dá pra ir, mais um. Vamos mais um. Vamos ver se deixa o prejuízo muito grande ou dá lucro. 4. Então agora a gente viria pra 8, eu vou botar pra 10. 10 dólares. A banca suporta de boa. Ó, não deu, vou marchingale aqui pra 10. Não tem problema, dá muito marchingale, só que dá lucro. Lembra que a gente começou com 1.053, 1.053, né? Vamos aguardar, mais um de 10. Vamos lá, mais um de 10. Mais umzinho. Meu limite aqui nessa banca que seria fazer o máximo que ir até uns 80. Vamos para 20. 20. Aguardando. Mais um de 20. Nossa, será que ele dá recuperação? Conheceu outro de 20? Vamos ver. Vamos ver se dá pra fazer recuperação. Se não der, a gente vai pra 40. Vou botar 45. Vamos lá, pra 45. 45 do letra. A gente tá comprometendo já um bom percentual da banca, mas beleza, vamos lá. 45. Buscando lá em cima, ó. Se der nessa daí, não deu. Ultrapassou a barreira ali, não deu. Mais uma de 45. O máximo que agora eu vou é uma entrada de 100. Pra comprometer aí uns 30, 40% da banca. Vamos lá. 100. Uma entradinha de 100. Vamos buscar isso aí agora. Buscar esse prejuízo agora. Vai. Pra cima, filha da mãe. Ah, filha da mãe. Aí, Billy Joy. 1095. 1095. Bonitão. Começamos com 1053. É o que eu falei. Dá bastante de marching game, só que quando tem um win, quando dá um acerto, fica top. Volta lá pro 2. Volta lá pro 2. Bora. Vamos de novo. Fazer mais uma. Pra ver se não vai dar tanto loss. Mas não tem jeito. Vai dar muito loss. O negócio é saber até onde você pode ir. Ó. Uma. Duas. Duas de 2. Eu vou sempre aumentando na segunda, terceira entrada. Pra ter lucro. Você vê que o lucro foi bom. Agora vamos pra 4. Uma de 4. Aumentar na terceira. Se não der aí, se não der o win. A gente aumenta na outra. Deixa mais uma de 4 aí. Foi a primeira, né? Vamos na segunda. Segunda de 4. Agora seria pra 8. Vou botar pra 10. Mas eu acho que vai dar gain aí. Deu gain. 1095. Continuou. Vamos com 2 de novo. Eu gosto quando dá um martingueiro que o lucro que vem é muito bom. Bora. Mais uma. Agora meu filho. Essa aí vai dar bom, eu acho. Já deu. Tá lá em cima. Outra de 2. A cabeça fica igual ping-pong. Olhando pra lá e olhando pra cá. Olhando pra lá e olhando pra cá. Essa deu ruim. Vamos outra de 2. Quando você tem o gain assim numa de 100 é bom pra caramba. Aí quando você faz a entrada de 2 dá uma tristeza pra ter um lucro de... 4 reais. Foi 2 de 2 eu acho? Não foi? Vamos pra 4. 4 reais não. 4 dólares, né? 4. Não de... Nessa acho que não vai dar não. Tá lá embaixo da barreira aqui, ó. Mais uma de 4 aqui. Beleza. Essa vai dar. Vai dar recuperação. 1.099. Beleza. Vou deixar com 4 mesmo. Fazer jogo rápido. Aumentar essa banca aí rápido. Eu quero que dê bastante martingueiro pra gente pegar um lá no final bem alto. 4 de novo tá dando bom. Beleza. Mais uma aqui com 4. Olha, papai. Não deu. Beleza. Show. Aí você fica feliz com o loss. Tem que saber o seu limite. Até onde você pode arriscar o seu din-din aí. Beleza? Deu bom nessa daí. Vamos mais uma aí. De 4. Ah, tá dando muito bom assim de primeira. Mas é, a entrada é pequena. Pronto. Deu loss. Aí vamos outra de 4. Até uns 80, 100 aí pra gente ver como é que fica. Eu tô gostando dessa estratégia. Tô testando ela bastante. Tô achando boazinha. Tá bonito. Tá bom. Por 4 dólares tá tendo um lucro em bom. De 2 fica muito devagar. Bora, bora, bora. Ó, deu ruim ali. Eu quero uma grandona. Eu quero um martingueiro aí pra pegar uma entrada grande. Dando win. Essa aí só recupera, eu acho. Pronto. Agora a gente vai tomar uma de 8. Mas só que eu vou para 10. Vou pra 10. É aquele esquema. Na terceiro martingueiro, já não dá tanto lucro. Você recupera, mas recupera com prejuízozinho. De centavos, de um dólar, dois. Aí, tá. Deu loss. Vou entrar pra segunda. Segunda de 10. Que é uma recuperação, entre aspas, né? Agora, a próxima você iria pra 20. Vou botar um cadinho a mais. Vou botar um cadinho a mais, se não der. Mas deu aí? Deu não. Deu não. Vamos botar 25. 25. 25 doleta. Aumentando mais. Uma hora ela vem. Aí vem bonita. 25 não deu. Vamos para a segunda de 25. Ainda tem 1.037 na banca ainda. Mais uma de 25. O dobro seria 50. Então, vou botar 60. Mas deu. Deu legal. 1.112. Vamos voltar lá. Vamos voltar pra 5. 5 doleta. A banca já cresceu um cadinho. Já dá pra arriscar mais. Bora, meu filho. O chato é que é 5 tiques. Mais uma. E 5 doleta. Essa ainda pode ir com 10. 10 doleta. A minha tática aqui é ir aumentando um pouquinho a cada martingueio. Eu deixo os primeiros sem aumentar. A terceira, a quarta já vou aumentando. Vamos mais uma de 10. A próxima será de 20. Eu vou pra 25. Dá um lucrinho, entendeu? O negócio é lucrar aqui. Tirar dinheiro daqui. Vamos para 25. A banca suporta. A banca já tá com 1.000 e tal. Agora que a gente ainda tá no valor que a gente começou. Vamos ver o que vai dar, né? De 25. Deu um esticadão lá pra cima. Já era. Já foi. Aí, ó. Pronto. Olha pra quanto antes foi. 1.133, mano. 1.133. Nem sei quanto que tá de lucro. Deixa eu ver quantos minutos de vídeo tem aqui. 11 minutos. Fazer mais um cadinho. Vamos lá. Com 5 de novo. 5 de novo. Entrei. Não foi. Não foi. Eu até gosto quando não vai nas primeiras. Você vê que lá no final o bicho pega. Tendo banca. E sabendo o seu limite, velho. Dá pra ir tranquilo. Vamos lá. Foi 2 já de 5? Acho que foi, né? Foi 2 de 5. Vamos pra 10. Só vou aumentar na terceira. Não na outra. 10. Dá uma, né? Tá. Passou da barreira ali. Já passou. Acho que vai levar essa de 10 aí. Levou. 1.143. 1.143. Mas 10 dólares, a gente faz 100 dólares de lucro. 100 doleta de lucro. Ah, mas você chegou a 800 da banca. Não tinha que... Pô, cara, tem umas estratégias que eu vejo aí os profissionais aí mostrando. O cara entra com a banca toda, vai lá, vai no cá. O cara bota 80, 70% da banca. O cara fala que odeia martingale, porque é perigoso. Mas ele mete a banca toda lá num bagulho que ele não tem 100% de certeza. Entendeu? Então, eu vou aqui devagarzinho. Se eu chegar ali a 50% da banca, ainda tá de boa. E vou levando. O que eu quero é lucrar aqui e ter margem para usar o martingale. Eu gosto de usar o martingale. Esse foi o primeiro de 10? Acho que foi, não foi? 10, 5. Vamos ao outro de 10. A próxima, se não der nessa, a gente passa para 25. Eu vou de boa. Tem que saber os seus limites. Não tem que me perguntar até quanto que pode, não. Você tem que saber o valor daquele dinheiro que está ali para você e no seu limite. Essa aí, se eu der mais para cima ali, pronto. Já vamos levar outra de 25? Levamos. Aí, 1.163,21. Então, são 100 dólares. Deixa eu ver. 1.163,21 menos 1.053,21. É igual a 110 dólares. 110 dólares em 14 minutos. 14 minutos em 14 minutos a gente levou aqui, 110 dólares, 624 reais. 624 reais é uma boa grana para a gente fazer em 14 minutos, né? Ah, teve risco? Teve. Não é bom? Tudo tem risco. Bota a palavra risco, tira o S e olha que palavra que fica. Risca o S aí na palavra risco. Para você ver qual é a palavra que fica aí. Então, quem não corre risco, não fica risco sem S. Beleza? Tá bom. 14 minutos de vídeo, tá bom pra caramba. Eu acho que merece um like. Merece que você esteja inscrito no canal. Larga de ser mocegão. Se inscreve, deixa like, ativa o sininho. Deixa um comentário falando de onde você está vendo o nosso vídeo. Beleza? Querendo ajudar mais ainda, seja membro do canal. Um mês de membro, dois meses de membro, tá bom pra caramba. E tá participando aí. Tchau. Beijão. Até o próximo vídeo. Fui.